Ministro, eu já lhe perguntei algumas vezes sobre isso, mas é porque realmente eu sei que o pleito é importante, porque sem dúvida nenhuma o DICIC vai se tornar o principal calendário turístico do Estado, né? E é uma ansiedade das pessoas que moram lá com relação à estrada de asfáltica ligando a RN de Jucurutu até a Nova Barra de Santana. É possível que esse pleito seja sensível também ao governo federal? É, Marco, mas veja, a gente tem visto aí que o governo do Estado precisa dar uma contrapartida, né? Está faltando um aceno do governo do Estado. Então vamos fazer o seguinte, vamos dividir os problemas, né? O governo federal está aportando quase 300, mais de 300 milhões de reais nessa obra. Essa estrada deve ser uma coisa com 10 ou 12 milhões de reais. Então seria interessante que houvesse uma sensibilização do governo do Estado até para que haja uma participação do governo na obra. Não apenas de receber o dinheiro e entregar a empresa contratada, mas dar a sua participação para que a marca do governo do Estado tão importante fique nessa obra.